Buenas galera, aqui estamos novamente, eu, minha avó, meu vô, nosso passeiozinho agora por Livramento e Ribeira, nossa esquerda nós temos Brasil e neste momento estamos ao lado direito do Marco, dentro do Uruguai e essa estradinha vai pulando para lá e para cá, vamos passando por um curtumizinho a moda da casa, nosso campeiro mesmo e em seguidinha já vou fazendo mais vídeos lá no centro, muito peleio no chão, pelego no chão por tudo ali ó, carregado, aí vídeozinho num padrão diferente aí desacoplado do carro, estamos na divisa entre o Brasil e Uruguai, é a Praça Internacional, Avenida Sarandim cheia dos seus free shops, vamos descer o Uruguai adentro agora, olhar os preços, comprar alguma coisinha, faz parte da viagem também, caminhando pela Avenida Sarandim busca de um perfume, alguma coisinha para a câmera fotográfica também, mas para mostrar então a rotina aí, o dia a dia adentrando ó, a Ribeira, transporte ao estilo Uruguai, supermercado Tata e o Banco da República, estamos aí então com compras feitas, perfume e outras coisinhas massa e agora estamos subindo em direção ao Brasil, pela Avenida Sarandim, Avenida dos free Shopping e tudo que é de bom, filmar o roteirinho até lá em cima então na divisa. Um diazinho bom para compras, tempo bom, bem movimentado aqui né? Sim. E isto porque ainda não é fim de semana, fim de semana fica super lotado e muitas vezes tu não ter ponto de estacionamento e ter que fazer fila para poder comprar nos free shops. Nossa senhora. Aqui não é fazer fila, não cola. Ah, sim. Velho espanhol, não cola. Finalmente comprei meu perfume também para recuperar o meu perdido. Não vai ficar tão fedorento. Acaile.dúlce.dúlce. Regalos. Sim. Nossa esquerda aqui não vai dar para ver no vídeo, mas é a Praça Artigas. E eu falando de Boca Cheira. Está sendo remodelado, com iluminação novas. Brincadeira, desço até lá adiante de Ribeira para subir com um carro com placa do Brasil. Deve ser um carro uruguai na nossa frente para ficar mais emocionante. Pancho. E de onde esse carro de Santanderio não vai vender? Panchos. Pancholândia. Muito se comer o Pancho, velho. E aí, Matinho, qual é que é, Matinho? Olha o cara agora que está assim. O Matinho é toda posuda na moto, né? Sim. Uhum. 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 Vai sair sem sinalizar. Não, não. Vou te encontrar. É... O cara não nega, né? Sabe para que é que é que é o nome? Para mostrar. O que é que dá para falar? Se não falar nome, dá. Tá. O que que ia comprar na ida? É... 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 Cajeta. Cajeta. Então, por isso que eles fizeram aquela panaderia ali da 33 orientais. Na Rose também. É, na Rose também. Pode ser. Olha a policia uruguaia. E já... Caneteando-te usando a Unimed seguros. Hahahaha. Alguma coisa tem ali que os caras... Que logo a Unimed, né? Os caras não poderem estacionar ali. Ah, pelo menos uma moto com placa uruguaia na frente, ó. Para dizer que eu estou subindo a uma avenida do Uruguai mesmo. Mas sabe, Goduda? Estamos... Andando por la calle 33 orientales del Uruguai. Divisa com el Brasil. E um carro com placa de Maldonado, né? Maldonado. Próximo ao Monte Videu e Punta del Este. Esse é educado, esse sinaliza. Brasileiro é que é brincadeira, né? Hahahaha. Tá. A panaderia deve estar mais abaixo ali. A panaderia. A panaderia. Sim, a panaderia. Acaba. Panaderia. Então... Não vai poder fazer retorno aqui. Porque é de lá que vem. É. Vamos até mais adiante e eu faço retorno. Lá tem outra panaderia mais abaixo. É. Não deixa pra boa. Do outro lado a Avenida João Pessoa, Brasileira. E a K33 orientales. Paraderia. Pode encostar a cama. Vai encostar aqui. Vamos me despedindo então. Que a nossa roteirinha de hoje foi bom. Mostrar um pouquinho então... Do Uruguai. Agora vamos comprar uma... Gajeta aqui. A bolacha uruguaia. Pra tomar um café. É isso aí galera. Vamos ver nos próximos vídeos. Tchau.